Salve, salve concurseiro! Professor Eitor Ferreira aqui da Nova Concurso passando rapidinho para trazer aquela informação que concurseiro adora. Uma minuta de medida provisória que busca a criação de mais de seis mil cargos pela Polícia Federal foi enviada ao Ministério da Justiça. A proposta foi enviada pelo Diretor-Geral e temos aí a seguinte solicitação para criação de vagas. 657 para delegado da Polícia Federal, 792 vagas para peritos criminais federais, 2.704 para os cargos de agente de Polícia Federal, 1.322 para os cargos de escrivão de Polícia Federal e 527 novos cargos para papiloscopistas policiais federais. E professor, isso é bom, isso é fantástico, meu aluno. Olha a quantidade de movimentações da Polícia Federal nos últimos dias. Então, uma coisa importante, o estudo prévio, o estudo pré-edital pode salvar a sua vida e colocar você dentro do quantitativo de vagas. Então, para que você tenha condições de chegar paro a paro e ser aprovado, deixe-me apresentar a você a nossa assinatura prêmio. É isso mesmo, aqui na Nova Concursos, em nossa assinatura prêmio, você tem acesso a todos os nossos cursos online, apostila digital, tira dúvidas, mentorias, plataforma de questões. Caramba, professor, é sério? É sério? E por um precinho muito pequeno. Vá aqui no descritivo e clica para conhecer a nossa assinatura prêmio, está imperdível. E óbvio, além disso, no domingo, dia 12 do 6, às 20 horas, teremos uma super live para ensinar você a como estudar para a Polícia Federal, cargo administrativo. Meu aluno, quer ser aprovado? Quer buscar sua vaga? Não tem segredo, não. Vem para a nossa assinatura prêmio, venha para a Nova Concursos, porque aqui o seu sonho é o meu sonho. Fomos juntos rumo à sua aprovação. Não deixe para estudar somente pós-edital. Olha o que eu estou dizendo a você. A minuta com 6 mil novos cargos foi enviada pela Polícia Federal ao Ministério da Justiça. As tramitações estão acontecendo. Não fica parado, não. Vem com a gente buscar a sua vaga. Valeu, guerreiro!